Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago os melhores conteúdos a respeito de sites, aplicativos e estratégias pra você que desejou que deu uma renda na internet. Então se você é novo aqui e gosta desse assunto e quer ganhar dinheiro, clica nesse botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal, é totalmente de graça e todos os dias a gente tá aqui trazendo o melhor conteúdo pra vocês, fechou? Galera, recadinho rápido, se inscrevam também lá no meu outro canal. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sofri alguns problemas recentes aqui com o YouTube. Então eu estou diversificando meu conteúdo, também estamos lá no segundo canal. Link aqui na descrição do vídeo pra você fazer parte lá do nosso canal e pegar cada vez mais dicas de renda extra pra você colocar uma grana no bolso, beleza? Então sem mais delongas, galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês algumas atualizações e falar um pouco a respeito do aplicativo que paga pra você caminhar. Um aplicativo que se chama Sweetcoin, não sei se é exatamente assim que se chama. É aquele aplicativo aí que tá dando o que falar, muita gente falando na internet que você vai ganhar dinheiro apenas pra você caminhar. E eu tô testando aqui realmente um aplicativo bem bacana, a proposta é muito boa e muita gente tá com dúvidas a respeito do saque, a respeito da token, que é a moeda que você vai receber de fato do aplicativo. Então eu quero sanar pra vocês todas essas dúvidas. como que você vai pontuar, como que você vai sacar, todas as funções do aplicativo, enfim. Então sem mais delongas, assiste o vídeo até o final, sem pular partes, que é pra você entender realmente todo o passo a passo pra você faturar com esse aplicativo. E deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos aí no WhatsApp, no Facebook e também deixa um comentário aqui abaixo dizendo de onde que você tá me assistindo, porque isso colabora demais com o engajamento do vídeo, fechou? Então sem mais delongas, vem comigo aqui que eu vou te mostrar na tela do meu celular como esse aplicativo funciona na prática. Bom, meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular, como eu havia falado. O nome desse aplicativo é o Sweetcoin. Ele é um aplicativo que foi lançado recentemente com uma proposta onde você pode ganhar dinheiro, na verdade você vai ganhar esse saldo aqui. Na verdade, essa Switch, ela é uma token nova que ainda está em fase de pré-lançamento. Então eu vou te explicar um pouquinho mais a respeito disso no decorrer desse vídeo. Então a gente tá falando de uma criptomoeda, mas você pode ficar tranquilo que ela vai ser lançada assim, todo mundo vai conseguir criar a sua carteirinha lá, fazer exchange e depois receber o dinheiro bonitinho. E algumas pessoas ficam com muita dúvida a respeito do saque, se existem outros métodos pra vocês sacando. E galera, tem alguns métodos aqui que você pode estar utilizando pra sacar. Então aqui logo de cara você vai encontrar os passos que você deu hoje. Então aqui é uma das principais maneiras de você estar pontuando. É justamente você fazer caminhada. Pra isso você tem que estar com o seu celular. Se você estiver na rua, fora do alcance de um Wi-Fi, você precisa estar com o 3G ou 4G ligado. Uma dica bem bacana que tem muita gente utilizando é quando você for pra academia, tá lá na esteira, fazendo sua esteira, você tá com o celular ativado lá, que é justamente pra você contabilizar uma alta quantidade de passos. Certo? Então eu baixei aqui recentemente nesse celular que eu nem utilizo, eu deixo ele maior parte do tempo aqui no escritório. Por isso que eu tô com uma pontuação relativamente baixa aqui no aplicativo. Aqui você vai encontrar essa parte também, ó, de reforço, um dobro diário, onde todos os dias você pode ativar isso daqui. E durante 20 minutos você vai ganhar o dobro daquilo que você fizer na sua caminhada. Então isso daqui é excelente pra você utilizar, por exemplo, com essa dica que eu acabei de dar pra vocês. Na hora que você for pra academia, se você é uma pessoa que faz academia, você gosta de fazer esteira, ou até mesmo caminhada na rua, enfim, você pode vir aqui todos os dias e ativar esse reforço diário aqui pra você ganhar o dobro pelas suas passadas. Outra maneira de você tá conseguindo as tokens aqui, o seu saldo, é você convidando amigos. Inclusive, esse aplicativo já tá com algumas semanas aí, que ele tá rodando aí pela internet, e eles estavam com uma promoção que você convidava 5 amigos, se eu não me engano, e você ganhava 3 dólares. Você ainda ganha se você convidar, só que agora você vai ganhar as Switch Coins, que é realmente a moeda do aplicativo. E esse saldo que você ganhava com essa promoção, dos 5 amigos, você tava ganhando 3 dólares, se eu não me engano, dava pra sacar via PayPal. Agora não tem mais essa possibilidade, tá, galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, na sequência, as possibilidades que você vai ter aqui, pra você tá sacando nesse aplicativo. Então tem essa parte aqui do convite, você pode ganhar até 5 Switch Coins pra cada amigo que você convidar. Vocês vão ver que eu tô zerado aqui no momento, eu não convidei ninguém ainda, obviamente, a partir do momento que eu postar esse vídeo, eu vou ter alguns convites, porque eu vou tá deixando o meu link aqui na descrição do vídeo. Deixa eu voltar aqui. Aqui você também tem recompensas diárias, então, ó, você clica aqui, ó, vai aparecer um anúncio. Bom, então vocês reparem que eu acabei, ó, de ganhar um saldozinho de 0,3 Switch Coins aqui, no caso. Meu saldo aqui já atualizou pra 4,71. E essas aqui são as maneiras de você tá conseguindo, tá, galera? Então, é dessa maneira que você consegue pontos, que são as Switch Coins, que são as tokens. Simples assim. Pra vocês sacarem, bem simples, tá? Vocês vêm aqui nessa parte de carteira. Como eu havia falado, a maneira principal de você tá conseguindo sacar, realmente, vai ser quando a token for lançada, quando a carteira deles for lançada. Então, você vai poder sacar através da criptomoeda da própria exchange. Mas aqui, se você vir a olhar, você vai ter, por exemplo, uma loja, onde você pode estar trocando as Switch Coins por alguns produtos. Então, aqui vocês reparem que existem alguns produtos. Aqui também você vai encontrar um bolche, que é um gift card, onde você pode estar gastando lá dentro da Amazon. Amazon é um site muito parecido com o Mercado Livre, com tantos outros sites aí que você conhece. E, tipo, você vai ganhar aí 25 dólares. Se você for cotar no dólar aí a 5 reais, 4,90, você vai ter aí uns 120, 130 reais pra você estar gastando dentro da loja da Amazon. Então, aqui, ó, você precisa de 1.250 Switch Tokens, né, que são as Switch Coins, pra você estar conseguindo esse voucher da Amazon. PayPal, eu não encontrei nenhuma opção de PayPal aqui, pra você estar sacando. Então, realmente, eu não sei se é possível você fazer saques via PayPal. E aqui nessa parte também, você tem algumas opções de bônus, onde você pode estar ganhando mais recompensas, tá? Aqui, ó, em recompensas diárias, é aquela que eu já mostrei pra vocês, certo? E também nessa parte aqui é convidando amigos, né? Então, pra cada amigo você consegue aí 5 Switch Coins, como eu havia explicado também, na parte de convite. Esses são os bônus que você pode estar conseguindo. Aqui você pode ler e entender um pouco mais como é que funciona a parte da crypto, né, da Suite Launch, onde você vai poder criar a sua carteira. Lembrando que a perspectiva pra você conseguir criar a carteira da Suite tá marcado mais ou menos lá pra junho, pra julho, de acordo com todas as notícias que vêm sendo especuladas. Aqui você vai ter, ó, o Twitter pra você seguir. Então, nessas comunidades de rede social, nessas coisas, você consegue se antenar e ficar sabendo. Aqui, ó, também tem o website oficial. Se você clicar aqui, vai ser direcionado pro site, ó. Aqui você já pode colocar o seu e-mail, onde você pode receber as newsletters pra você ficar por dentro de quando é que vai ser o lançamento aqui da carteira Suite. Enfim, é dessa maneira aqui que vai funcionar e dessa maneira que você vai estar recebendo. Se você não tiver paciência pra esperar o lançamento oficial da Token, você pode ir trocando na loja ou você pode tentar coletar aí, no caso, esses 25 dólares através da Amazon. Beleza, pessoal? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou tentar responder todo mundo da melhor maneira possível. Se você tiver alguma coisa, acrescentar também. até porque eu estou testando o aplicativo, não tenho total domínio, não sei de todas as informações. Você pode deixar um comentário aqui abaixo que eu vou fixar você, enfim, se você tiver alguma informação relevante, beleza? Então é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.